Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz esta questão. Calcule o volume de um determinado objeto, cuja densidade é de 15 gramas por centímetro cúbico e possui uma massa de 10 gramas. Então aqui nós queremos descobrir um volume de um objeto, nós já temos o valor da densidade que é de 15 gramas por centímetro cúbico e nós temos também o valor da nossa massa, a massa deste objeto, que vai ser igual a 10 gramas. Bom, para a gente fazer este exercício, você basicamente precisa saber a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume e como eu quero descobrir o volume, eu tenho que deixar ele isolado. Se você observar bem nessa fórmula, quem está isolada é a densidade. Então, para isolar o volume, você só tem que trocar ele de lugar com a densidade. O que a gente faz é pegar o volume que está sendo dividido pela massa e jogar ele para o outro lado da equação. Se você joga ele para o outro lado da equação, você vai ficar com volume vezes densidade, que é igual a massa. Agora você tem a densidade multiplicando pelo volume. Para que o volume fique sozinho, você vai jogar a densidade para o outro lado da equação. E quando ela for para o outro lado da equação, ela vai fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que é a operação matemática que ela está fazendo agora com o volume. Bom, e aí o que vai acontecer? Você vai ficar com a seguinte fórmula. Você vai ter o volume sozinho, que é igual a massa dividido pela densidade. Ou seja, eu só troquei de lugar a densidade com o volume. A densidade ficou onde o volume estava e o volume ficou onde a densidade estava anteriormente. Agora é só você substituir os valores. Coloque os valores que a questão já deu, volume a gente não sabe. A massa é igual a 10 gramas. E nós temos aí uma densidade que é de 15 gramas por centímetro cúbico. Agora você vai fazer a seguinte divisão. Você vai pegar o número 10 e vai dividir por 15. O grama aqui em cima vai cortar com o grama aqui embaixo e só vai ficar a unidade de centímetros cúbicos. Então você vai ter aqui o volume, vou passar aqui para baixo. O volume vai ser igual a 0,66 centímetros cúbicos. E pronto. Aqui nós terminamos a resolução desta questão de química. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like aqui. E de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. Tchau, tchau.